Na pré-estreia da 14ª mostra o Amor, a Morte e as Paixões que tá acontecendo no Sinexcut, lá no Centro Cultural Oscar Niemeyer. E vai até essa quarta-feira, então corre pra aproveitar. Foi exibido o curta Prazer Ana Carolina, da artista goiana Ana de Monteiro, que eu tive o prazer de conferir. É um musical autobiográfico cheio de sutilezas e de uma forma leve descontraída, através da música, fala do sonho de viver de cinema. E eu me identifiquei demais, pois eu tenho o mesmo sonho, que graças a vocês, hoje já é realidade. Mas o meu não é necessariamente como atriz como o dela, mas como crítica de cinema e cineasta. Então, é um filme muito lindo, muito poético, tanto no seu roteiro, na sua direção, como na sua linguagem cinematográfica final. A direção de fotografia e a estética do filme também é muito linda. E a Ana de Monteiro é uma atriz muito talentosa, que também arrasa como cantora e sentimos uma grande identificação e empatia por ela em tela. São filmes como esse que me dá muito orgulho do cinema goiano. Realmente, assistir ao seu filme foi um prazer, Ana Carolina. Muito obrigada por mais essa oportunidade Cinex e Mostra o Amor, a Morte e as Paixões.